Armazém de Minas, essa loja é deliciosa, parece que eu tô em Minas Gerais, é incrível? Essa aqui é o Outlet na Anhanguera, tem na Fidalga e a reestreia da grande loja da Lapa na Coreolano 5, 6 e 7, cês sábado e domingo, pra arrebentar, né? Preços imperdíveis! E a loja é grande, tem estacionamento, tudo novinho pra você, você vai amar! Tanto itens de decoração, como pra você imobiliar a sua casa também. Vamos dar exemplo de preço? Vamos lá! Cristaleira, duas portas com vidro lateral, de R$ 1.437,48 por R$ 718,00. É muito barato! Do lado tem uma aqui cristaleira, com adega, com gaveta, eu adorei essa, olha o preço! R$ 860,00! Demais, Rosi! De contos de até 50% é o Armazém de Minas que eu fiz pra você e a próxima, outro modelo... Você quer com duas gavetas? Temos também por R$ 743,60. Então anote aí os endereços e corre pra cá pra aproveitar! Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, aqui no Parque São Domingos... Na Anhanguera... Outlete... Rua Fidalga 362, Vila Madalena... E na Coreolano, que é a reestreia, sexta, sábado e domingo, 5, 6 e 7. Corre pra cá, qualidade Armazém de Minas! Aproveita o estacionamento, a loja é demais, você vai enlouquecer aí o preço! Fantástico! É incrível!